Eu pedi pra esse vizinho que me evangelizou, né, a me levar pra igreja. E a igreja que ele frequentava era a congregação cristã. Lá era, ela é homem de um lado e mulher de outro. E que lado que você foi? Como que você tava? Pro lado dos homens, por conta da aparência. Eu tava com a cabeça raspada, já que eu tinha tirado os dreads, tava bem baixinho o cabelo, barba no rosto. Não era tão preenchida, mas era nítido que se eu olhasse, era um homem. Minha voz era muito mais grossa. Então eu falei assim, irmão, você me leva na igreja com você? Ele falou, levo sim. Independente da consequência que isso ia ter pra ele, né, por ele ser conhecedor da doutrina lá, dos ensinamentos da igreja e tudo mais, né. Ele me levou. E a partir dali, a primeira vez que eu pisei os pés na igreja, Deus tomou do ancião que estava pregando, falando assim, Deus tem uma obra muito grande pra fazer na sua vida, mas é uma obra de espanto. Muitos vão ter que pôr a mão na boca. Ainda que for necessário trocar o teu sangue, eu troco. Eu vou mudar o teu nome, eu vou mudar as tuas vestes. E eu falei, meu Deus, aquilo falou comigo, assim, sabe? Falei, é comigo. Mas eu tinha aquele medo, falei, ele vai mudar minhas vestes, eu vou ter que voltar, sabe? Aquela coisa de não querer se desfazer daquela glória. Deus não pode me aceitar da forma que eu estou, não, sabe? Você já estava segura ali daquele jeito, né? Falei, como é que vai ser tudo novo? Sim. Então eu comecei a ir pra igreja. Aí eu comecei a entender o que é orar. E as pessoas não sabiam que você era mulher. Ninguém nem desconfiava. Eu ia com a roupa que eu tinha em casa, tinha uma roupinha social, ia, né? Porque eu vi lá que o pessoal se veste muito bem, tudo bem, formalizadinho, né? E eu comecei a ir, me sentava no banco dos irmãos. Isso foi, acho que, de outubro de 2018 até janeiro de 2019. Eu fui assistir um batismo pela primeira vez. Eu falei, eu vou ver como que funciona a questão do batismo. Porque eu tenho esse desejo, mas eu não vou pedir pra batizar, porque eu ainda tô com esse sentimento. Enquanto ele não se livra. Eu não me livrar desse sentimento, eu não vou batizar. Então, assim, eu fui assistir esse batismo. E Deus tomava do irmão, o mesmo irmão que tava presidindo naquele primeiro culto. Ele falava, eu tenho uma obra que tá parada na sua vida e eu preciso dar continuidade. Preciso que você dê esse primeiro passo. Meu coração disparava, eu sentia que era comigo, eu arrepiava. Eu falava, mas eu não vou, porque eu ainda tenho esse sentimento. Enquanto eu não me livrar desse sentimento por mulher, eu não vou me batizar, porque não é certo. Aí, na mesma hora que eu pensava aquilo, o servo de Deus falava, eu te quero do jeito que você está, porque quem vai te mudar sou eu. Eu falava, meu Deus, seu homem tá lendo meu pensamento. E aí lá tem os hinos, né, conforme as pessoas vão se batizando, vai tocando o hino no intervalo. Teve um momento que eu não consegui me segurar. Era como se uma força maior me tirasse daquele banco. E sem pensar duas vezes eu levantei, deixei o inário de lado e entrei ali no lado dos homens no vestiário. O irmão que estava lá dentro recebendo o pessoal, ele me recebeu chorando. Ele falou, ali tem a roupa, você entra, você se troca, e aí você pode ir. E aí, quando eu cheguei no tanque, antes de eu chegar, na verdade, de eu ir me trocar, ele falava assim, tem uma pessoa que tá resplandecendo no banco, mas eu não vou apontar, você tá brilhando. Mas eu não vou apontar, você sabe que é com você. E quando eu cheguei no tanque, ele falou pra mim assim, fica firme que Deus tem uma obra muito grande pra fazer na sua vida, porque era você que Deus me mostrava ali naquele banco. Aquilo caiu um peso nas minhas costas, porque lá atrás, enquanto eu estava em Londrina, um pastor, eu tava participando de uma campanha com um pastor, que é conhecido da família, né, da ex-companheira, e eu perguntei pra ele a respeito do batismo. Eu falei, como é que faz pra se batizar? Esse pastor olhou pra mim assim, dos pés à cabeça, e falou assim, mas você não pode se batizar desse jeito, você tem que voltar a ser quem você era primeiro. Desse jeito você não pode se batizar. E aquele dia eu cheguei em casa, a acabada. Eu falei, Senhor, Tu conhece o meu coração. Tu sabe da minha fraqueza, o tanto que eu lutei contra esse sentimento, como é que Tu não me aceita? Eu não tenho força pra lutar. Sabe, aquilo foi como um balde de água fria pra mim. Mas quando Deus se usou daquele irmão dizendo que era eu que tava resplandecendo ali no banco, veio como assim, eu te aceito. Eu te quero. Deus falava comigo assim. Então caiu esse jugo que eu carregava. Falei, não, se Deus me quer, eu vou continuar. Só que nesse tempo eu sofri a tentação da ex-namorada. A gente acabou voltando, mas ela lá e eu aqui. E Deus foi mostrando pra mim que a gente não podia caminhar junto. Ainda que eu orasse pedindo pra Deus permitir o nosso relacionamento. Ele mostrava que não era pra gente estar junto. Eu tive muita revelação, porque assim, eu tenho um pouco de Tomé dentro de mim. Então eu preciso que seja eu e Deus. Ainda mais no começo dessa minha caminhada com Cristo. Foi muito eu e Deus. Porque Ele sabia que se fosse mais o homem, talvez eu não teria permanecido. Então eu tive muita revelação, por misericórdia de Deus, Ele me deu muita revelação. Como que Ele trazia essas revelações pra você? Em sonho. Eu sonhava, eu dormia e eu sonhava. Tinha que nem a questão. Conforme, depois que eu me batizei, eu passei a ir pra igreja de terno. Só que chegou um ponto que o terno me incomodava. Ninguém chegou em mim e falou, não, você não pode usar esse tipo de veste, porque você não é mulher, não é homem. Então eu parei de usar terno pra usar só camisa social. Só que aí eu decidi não cortar mais o cabelo. E a documentação que eu tinha tirado pra poder mudar o nome, né? Eu tive um temor, porque eu pensei, se Deus me fez caminhar até aqui, eu passei por tudo isso pra chegar aqui. E se não for da vontade de Deus de eu querer ser o Lucas, eu dar continuidade com isso, eu vou ter que caminhar outro deserto pra chegar onde eu tô agora. Então eu tive esse temor, esse medo, né? Deixei essa papelada de lado. Parei com a aplicação dos hormônios e resolvi deixar o cabelo crescer. E eu orava, Senhor, não deixa resto em mim pra que as pessoas tenham dúvida do que eu sou. Não deixa resto, eu não quero passar por isso de novo. Então Deus foi mudando, o seio voltou a crescer, eu não retirei. Era tudo academia e ângulo de foto, né? Você chegou a tomar hormônio feminino daí pra repor? Não, eu até pensei, mas eu falei, eu tô colocando muito medicamento no corpo, tá tendo uma bagunça, eu vou ficar livre disso por um tempo. Então eu não fiz nenhum tratamento pra reverter. Foi só oração pedindo a Deus pra que ele limpasse, tirasse todo o resto. Então assim, Deus foi me limpando, o cabelo foi voltando a crescer, as curvas voltando a se formar, o seio voltando a crescer, que a faixa já não escondia mais. Aí as pessoas começaram a perceber que tinha uma mulher ali ainda. E a barba? A barba eu tirei. E não voltou a crescer? Não, às vezes nasce um fiozinho e outro assim, mas é pouca coisa, com a pinça resolve. Não precisei fazer tratamento com laser, não. Eu nunca tive tendência a ter, né? Eu passava até um produto pra fazer nascer a barba. Pra ajudar. Como que você foi se sentindo nessa fase? Quando você viu as formas voltando, você se estranhou? Sim. Você achava estranho? Ai, não tô gostando disso ou você tava gostando? Qual era o sentimento? Eu não tava gostando na época porque as pessoas começaram a me olhar demais. Eu entrava na igreja, o povo cutucava e fazia assim. Aquilo me incomodava, ainda que eu não quisesse ver. Porque você já tava indo pro lado das mulheres? Não, eu não tinha essa força. Porque eu ainda me enxergava como um homem, né? A aparência masculina. E conforme foi mudando, eu vi que as pessoas cochichavam. Eu sabia de conversas e comentários que aconteciam no meio da irmandade, né? Que aquilo não me agradava. Então, eu queria que aquilo acabasse logo. Só que eu tinha um certo receio, porque eu não sabia como que seria essa adaptação. Eu nunca tinha vestido umas vestes grudadas, saia e tudo mais. Então, eu tive esse medo. E medo também do que as pessoas iam pensar de mim, os amigos que eu tinha na época, né? Então, assim, eu fiquei com essa coisa. É a mesma coisa de você se assumir e assumir aquela identidade masculina. Foi o mesmo processo na desconstrução. Então, eu tive muito esse medo.